Alô pessoal, é você ligado no canal 3A Esports, 3A Esports, o tempo todo com você, eu sou Gabriel Tazinasso, comigo é só golaço, vamos lá, para começar o jogo, vai começar a Copa Doutor Anísio Montesquio, é a 18ª edição, Copa Doutor Anísio Montesquio 2024, de um lado o Grêmio, Maringá Master, E aí já escalado pelo técnico Pipoca, 1, Juninho, 12, Renato, 2, Ronaldo Maia, 16, Josimar, 22, Mussum, 6, Queijinho, 17, Magrão, 5, Gu, 30, Maurício, 7, Dinho, 23, Cassinho, 8, Daniel Ventania, técnico Pipoca, assessor de preço, o Adair, Agora vamos à escalação do adversário, Orocola, 1, Maisena, 13, Ciro, 11, Ayrton, 7, Seumar, 2, Nil, 15, Oberdã, 22, é o Robinson, 18, Pezan, 4, Sagui, 21, é o Dussula, 10, Ney, 17, Mauricinho, 20, Marcelão, 3, é o Jabá, 23, Marcão, 14, Laércio, E o técnico é o Daniel Ramos, mensagista é o Cauã, arbitragem do jogo, é de Claudemir Leibante, você vai acompanhar a partir de agora, deixa eu pegar uma informação aqui, E o técnico Daniel Ramos, formando a gente aqui, camisa, com a Ayrton, número 5 e não 11, mudando a camiseta aqui Maravilha pessoal, vamos lá, vai dar início então, a 18ª edição da Copa, Doutor Anísio Mondesco, Futebol Suíço, são 3 tempos de 20 minutos 3 tempos de 20 minutos para você acompanhar, a partir de agora, a estreia do Grêmio Master, vamos juntos Oferecimento aqui no 3A Esportes, de Maringá Turbinas, Milão, Carles e Assados, Tio Lia, Reforma de Carreta, Casa do Pedreiro e Criatore Metais Sua direita, a equipe do Grêmio, jogando com seu uniforme Alvinegro, o Galo do Norte, enfrentando Orocola com seu uniforme, parecido com o da portuguesa Verde e Vermelho, vai autorizar Começou Grêmio Master e Orocola, não nos decepcione, tá rolando a bola aqui, a chaca do Alizinho Aos poucos nós vamos aí, identificando as feras para você Pelo meio passe, a chica da equipe do Grêmio, tentando a movimentação, aí o Magrão, disparou de longe A bola vem desviada, e o Maisena segura Primeira intervenção, chute de longe do Magrão, e a defesa do Maisena Vamos ver o Alçamento aqui no costado, a zaga afasta, domina bem Fica com ela ali, o Cassinho Dá o tapa pelo meio Recebe essa bola o Daniel Ventania Trabalha, olha, vê com quem jogar Aí de novo Ventania Esse é o Dinho No detalhe para você, 3xSports o tempo todo com você Deixa mais atrás, Mussum Olha lá, vem aqui na canhota Esse é o meio Gu, camisa número 5 Esse é o capitão da equipe, o Cassinho, 23 Outra vez com o Gu Pega bola aqui para esse setor esquerdo, vai desenrolando o carretel A inversão, aquela fatiada bonita do Gu Este é o Mussum Aí o Ronaldo Maia, dominou, tentou o passe pelo meio Interceptação de jogada Vem o Orocola Trabalhando aqui no meio A bola vai chegando aqui Até o Jabá Levantamento do Jabá nas mãos Tranquila, tranquila Ele pegou 3x na bola 3x se livrou dela Marcação afasta Vai sobrar de graça aqui Com a equipe do Grêmio Maringá Master Ela bateu na marcação, ali atrás A gente está marcando a primeira falta do jogo Em cima do Marcelão Derrubaram o Marcelão Já cobrada Lembrando para você que são 3 tempos de 20 minutos Na 18ª edição da Copa Doutor Anísio Montesquio E campos Dois campos É esse o campo aqui da frente Tem mais um campo lá no fundo também Bola rolando por lá Nesta primeira rodada Para você E campos Muito bem cuidados A chacra do Anizinho aqui em Paissandu Vamos ver o lançamento aqui no costado Proteção ali Olha quem vai ficar com ela Colochão E a falta está marcada Aquela carga ali Do Ney Ney fazendo a falta No Cassio Olha o Tapa que não vem Sai jogando A equipe do Gen Grêmio Maringá Master E Ouro Cola 0x0 Primeiro tempo para você Olha o Cassio Olha o Tapa aqui Vai correr o Magrão De toda a Tapa A marcação vem Para fazer o corte O Ouro Cola O Saguir Do outro lado Tem liberdade aqui Já dominou o Javá Levantamento Dominou do braço Abre o braço Ficou nítida a infração Olha a equipe do Grêmio Sai jogando pelo Grêmio Está lá Ronaldo Maia Outra vez o Cassio Pelo meio Boa bola Passa mais a frente A antecipação do zagueirão Ali o Saguir Entrou pelo meio Aí o Ouro Cola Outra vez o Kiu Javá Domingão gostoso Esse mês de fevereiro Começando para você Até a segunda edição Da Copa Doutora Dizio Montesco Vai de longe Levantamento Deveu uma casquinha Perigosa Aí o Ney Deu aquela casquinha Ela passou raspando O porte direita Do Maurício Ali do Renato A bola quase Quase balançando A rede está 0 a 0 Primeiro tempo Vamos aqui Esse que está chegando Agora são Três tempos De 20 minutos Inverteu a jogada Lá Ronaldo Maia Passa na fogueira Ali Moçom Teve calma Ali teve tranquilidade Era o último homem Aí o Bu Este é Renato Olha na frente Vê como quem jogar Renato Já faz lançamento Magrão E aquela casquinha de cabeça Ali vai sobrar Com o Maisena E o Maisena acompanha Essa bola vai pela linha de fundo Aí o Marcelão Jogando aqui Aí carregando Se quiser tem o Jabal e lança Ligação direta Aí o Cassinho faz o corte Levantamento Forte demais Ela passa por todo mundo Vai saindo aqui Em lateral Para a equipe do Gen Master A bola brigada Na com o Magrão A bola tem sobra aqui Foi escorregando Ficou O chão conseguiu recuperação Valeu Volta aqui A equipe Vamos levar Bola no chão Bola no chão Isso Move lá atrás Com o Maisena O Magrão Aperta Maisena Sai jogando lá Pelo setor esquerdo Passa na fogueira Bola espirrou Sobrou lá na frente Trabalha a bola Tentou a tabelinha Para lá Para cá A bola vem Sobrando Tranquilo Para a equipe Do Grêmio Com o Dinho Este é o Gu Não A gente tem que bater Cadê o Cia Jogada São seis minutos Do primeiro tempo Mas tá bom Oito a oito Quatro Jaba Ele gosta dele É colado Jaba Colado Para você que está chegando agora Do canal 3A Sports Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Aí o Magrão Ajeitou Agora na perna esquerda Vem chegando aqui O Dinho Este é o Gu Inverteu o lance Lá na direita Naldo Maia Com o Magrão Ele se movimenta Rente a linha lateral Lá pela direita Magrão Passou Bonito Bateu E Cacholho Maisena Espetacular A jogada Do Magrão Passou Como quis Na marcação Bateu Filme Maisena E encaixou Filme Grande jogada É isso que o povo gosta Segue 0x0 Vamos ver aqui Trabalhando A equipe do Orocola Passa mais à frente Aí de longe A pancada Finalização Para fora Longe Longe Essa foi sem perigo Para o goleiro Renato O que se fala lá Dope o dezão Aí sai jogando Outra vez Cassinho É o Daniel Ventania Outra vez Com o Cassinho A marcação Bate nela É lateral Grêmio Maringá Master Aí o Renato Mussum Viu aquela Três dedos E a marcação Vem para fazer o corte Essa aqui é La Pelota É o Magrão Escola de cabeça A bola vem Bola procura Olha a jogada Lá na frente Tentou Já vai pedindo Primeiro tempo para você Já vai pedindo Agradecendo a sua audiença E a sua companhia Deixa aí o seu like É o Grêmio Maringá Copa Doutor Avezinho Motesco Entrou Dividido ali Tentou Bater de canhota Não pegou em cheio Outra vez Pézão Está tentando Pézão Mas não está sendo feliz Por enquanto É o Renato Já está jogando Lá pela direita Com o Ronaldo Maia Mussum Bate para frente É para o Magrão Brigar lá em cima Bola volta com o Ventania Outra vez Sobra com o Magrão Riu mais uma vez De canhota Bate para fora Mais uma finalização Ali do Magrão É o Maizena Sai jogando Xabá Ela da direita Nela Tenta chegar aqui Pézão Pelo meio Ourocola Joga de vermelho E verde E o Grêmio Maringá Palmeiro Do Norte Este é o Cassinho Aí o capitão da equipe Dá o tapa bonito aqui Chegando na canhota Dinho Este é Daniel Ventania Girou Ficou no chão E a falta nele Deu aquela finta de corpo ali Balançou A marcação Foi E cometeu a falta E essa cobrança de falta aqui Já no campo de ataque Cassinho já está nela Já está autorizado Cassinho levantou Dizinho de cabeça Vai para fora Era uma jogada ensaiada Mas não conseguiu Ele não queria Cabecear para o gol Ele queria ajeitar para o meio Ali Na jogada ensaiada do Grêmio O Dinho É o toque de cabeça Saiu Pela linha de fundo Sempre no oferecimento De Maringá Turbinas Se o seu veículo Precisa recuperar a turbina Ou de uma turbina nova Procure a Maringá Turbinas Alô Marcão Forte abraço para você E com a gente Milão Carles e Assados Em Sarandia Tio Lia Reforma de Carretas Criatório Metais E Wilson Casa do Pedreiro Tentou passar pela marcação A bola bate Rebate Vai sobrar Vem chegando aí O Javá Está marcado Pelo meio E agora tem liberdade Pintou Disparou Desviou E a bola vai para fora Renate na marcação Escanteio A bola Aquela bola vadia Desviou E a matando O goleiro Renato Escanteio Para O Orocola Levantamento Subiu de cabeça E aí Só acompanha A marcação Posta de bola Para Grêmio Maringá Vamos 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 Sai jogando aqui Pelo meio Já aparece para jogar Daniel Ventura Tentou Aquele drible Da vaca Marcação Para fora Para fora Mais uma finalização Se quiser Se quiser Dá para Bater Chutou Para o gol E o Maisena Defende O Gu Finalizou O Maisena Saiu jogando Rapidinho Lá Rogério Rogério Ceni Lançou Lá na frente Ney Cruzamento Aqui o gol Tapa do Ney Lá pela esquerda Ele lançou No meio da área Estava livre 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 Anota aí Chá Pá Aliás Pézão Pézão É o nome da fera Anota aí Pézão É o nome da fera Pézão Balança a rede Inaugurado O marcador Desse primeiro tempo Orocola 1 Gol de Pézão 0 para o Grêmio Marigá Vai chegar ali Pelo meio Falta em cima Do Magrão É falta para a equipe Do Grêmio Marigá Master Falta para a equipe Do Grêmio Tá 1 a 0 Gol Então Do Pézão Neste primeiro tempo Lembrando que são Três tempos De 20 minutos Aí o Daniel Ventania Vai fazer a cobrança Para a equipe Do Grêmio É autorizado E o abre pelo jogo O Claudemir Leibante Já está autorizado Tomou distância Lá vem a bola Por baixo Ajeitou o Magrão Tentou o giro Passe pelo meio Ficou no chão Sai do jogo E os arbitragem O fim Ficou na falta A equipe do Grêmio Contra-ataque E a bola E a bola bate Rebate E aí no contra-ataque A equipe Do Ouro A bola quase Por milagre Não sai o segundo Vai se levantando Lá o Cassinho Da reirice da partida Claudemir Leibante Está valendo Afeitou Está valendo o jogo Primeiro tempo ainda Aqui no campo 1 Chacra do Anizinho Viu o Daniel Ventania Ele bate cruzado Para o meio A bola vai passando Só acompanha a zaga Acompanha ali o Jabá Lateral Ouro Cola É o Jabá Ney Bola dividida Vem por baixo Para jogar Essa bola vai saindo Acompanha lá O Maisena Posse de bola Mais uma vez Lá para o goleirão Você é fraquinho Juju Você é fraquinho Juju Jogando curtinho Aqui O Maisena Que joga Com a camisa Número 12 Lançamento no costado Ney Habilidade Ney Fracassando Cacinho Por baixo É o Renato Tomidou Lançou E aí não tem ninguém De preto e branco Toca pelo meio Vai chegar Vai chegar A equipe Do Orocola Recuperação Vai chegar aqui Pela esquerda A equipe Vai desenrolando Do Carretel Daniel Ventaria Ele vai Entra a jogada Individual Ficou do chão Arbitragem Olhou Estava perto Do lance Não marcou falta Não Eu dei Ele deu pé alto Agora Dudinho Lance Perigoso Segundo O Claude Leibante Primeiro tempo Marca De 18 Minutos É mal Ele não caprichou Não Muito mal É o Seumar De graça Aposto de bola Para a equipe Do grego Tentou lançamento Bola forte demais Lá para o Magrão Vai ter arrebesso Vai lá o Ayrton Vai sair jogando O Maisena Este Ayrton Ele trabalha A bola Vai na perna esquerda Faz lançamento Tentou buscar Aqui vai Forte demais Não alcançou O pezão Ele vai para cima Passou por um Passou por dois Conseguiu alcançar Aqui Ele vai Jogou na frente De uma falta E a arbitragem Está marcando Falta Para a equipe Cremo Maringamassu Agora a reclamação É do outro lado Jogo quente É Seja máster Infantil Vereadores reclamando Da arbitragem Nesta primeira rodada Copa Doutor Anísio Montesquio Na chaca do Anísio Em Paísandu Sofre do oferecimento De Maringá Turbinas Milão Carmes E Assados Churinha Reforma De Carretas Criatório Metais E o Ilcinho Casa Do Pedrido 3A Esportes O tempo todo Com você Já está autorizado Aí o Cassinho Foca para o meio Lá Vemos um Ajeitou Disparou Bateu para fora Anda pita Troca de juízo Claudemir Leibanc Final Do primeiro tempo Já já tem a segunda etapa Ao vivo e exclusivo Para você Aqui no 3A Esportes O tempo todo Com você